Tá ligado, caralho, mano. Vamos fazer o seguinte, então, porque agora saíram, que você vai ajudar a escolher. Demorou a parada lá, né? Os fatalities da temporada. Da temporada. Já, pra levar lá, tem que ir lá na coisa da Ardeia. Depois eu quero saber como você quis começar a ser um MC. É? Contar a história do Breno. A história do Breno. Seu nome é Breno, mano? Meu nome é Breno. Ricardo. Flávio. Sou o Flávio. Espera aí. Volta aí. Vamos ver. Pera aí, rapidão. Aperta a pausa e repetindo já. Vamos ver quem é esse primeiro. O primeiro é o... Ah, esse round, pra mim, foi o round do ano. Que foi o... De Croy? Croy contra o Guri. Nossa, esse dia o Croy tava, meu Deus, né? Eu tava lá na plateia assistindo esse dia. Tava lá? Falei, você é louco, Croy. Muito bom, né? Vamos ver, então. A gente vai escolher o fatality da temporada. Qual que foi? A primeira é o Croy versus o Guri. Eu acho que o fatality é o do Guri que eles colocaram. Solta aí, já. Aê, aê, ah. Então chama no rádio, bate no iPhone. Eu sou o moleque que você não sabe quem é. Só que na verdade, mano, agora nesse mic vai apresentar a minha fé. Quando eu acho que o valente não se achou ruim, tem mano, mano. Então passamos assim. Já que eu parei de gritar por Deus, agora eu vou fazer ele gritar pra mim. Mas pra quê que Deus vai precisar gritar, rima burra? Deus é de presente, ele pretente. Ele tá dentro da orelha, ele não grita, ele sussurra. Vamos ver, você é de ver. Olha, a ideia vindo com tudo, passa pra próxima já, meu Deus. Ah, então, peraí, pra mim, tem que ver tudo, né? Quem ganhou, burro. É. Grato com o burro. Mas vamos anotando aqui, minha. Vamos anotando. Tá. Cachola. Não, deixa eu ver esse clipe, ó. Vai clipar, vai clipar. Olha o sorriso do Arrambada. Meu Deus. Nossa, acertou bonita essa parte, mano. Nossa, muito braba. Solta a próxima. Prada versus Luizinho. Essa tá aqui em somação. Por isso que agora, mano, eu te digo na discussão. É muito engraçado, eu te digo na função. Fala que eu sempre fiz em cadê o maior campeão. E agora eu vou te explicar. Eu tenho uma resposta boa para te passar. Cadê o maior campeão? Cadê o MC? O presente tá do lado, mas o futuro tá aqui. Mano, é uma ocasião muito única, né? Pra você mandar o bagulho. Piqui, você é louco. É muito específico, mano. Solta. Muito específico. Muito específico. Essa aqui é a fita. Você sabe estar de brincadeira. O seu pai não te rebeca porque ele é o dono da piqueira. Vamos lá. Olha. Da piqueira. Eu sou o Japa que você não curte, né? Hã? Eu sou o Japa que você não curte, né? Esse eu amo, Japa. Passa no Japa, né? Tu acha que eu bravo? Tu acha que eu perguntei? Você é que bravo. Só que eu tenho fé, fichar em improvítio. E com a minha fé grande, eu aprendi a mover mão pra ganhar. Ô, filhão, eu parei isso com a sua dupla. E esse papo agora você vem mantém. Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara. E você não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você. Mas tinha que apanhar? Pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar bica nele. Se a carrabuza serviu, o pute vai servir também. Era a época que o Prado tava incansável de ganhar na aldeia, né? Três seguidas. Nossa. Põe na última. Eu acho que eu quero essa última. Você vai ver? Você lembra dessa última aí? Você vai ver. Foi contra o Barreto? É. Só ele solta aí. Que verdade, saísse de casa. Que eu estudasse. Pra eu crescer. Hoje eu tô aqui. Ela queria que eu fosse advogado. Eu tive minha escolha. Hoje eu sou MC. Nós escolhemos a mesma posição. Você escolheu ser MC. Eu também vou nem rimar com meu coração. Mãe, também vou rimar para você. Eu rodei a led e rodei a sul. Mãe, forte. Eu te amo. Pai arrombado. Vai tomar no cu. Pegou essa? Pegou essa? Que essa daí já vem. Comecem as votações? Comecem as votações. E o porquê? Você também vota, viu, japonês? Tá fora não, viu? Eu vou falar o meu porquê e o meu voto vai. Demorou. Eu tenho dois. O buri ou o garreto? O buri e o garreto? Ou o garreto. Buri. Eu acho que eu vou de garreto. Porque a rima foi muito boa. Só que foi mais que boa, foi com coração. Sei lá a vivência do garreto, né? Mas acho que foi com muito coração, muita coisa. Então, para mim, foi muita... Acho que teve muita verdade. Não sei da história do garreto, enfim. Mas, é... Para mim, foi ele. Pode querer. Barretinho. Barretinho. Eu acho que foi o dele. Bila, voto de Bila. Vai para o Barretinho. Certo. Mano, meu voto. Nota. Vai no Ducroi contra o Samuel, mano. Ducroi contra o Samuel. Mano, porque foi muito perfeito. Tipo... Ele não mandou suporte, tá ligado? Porque não sei o quê. Maria Aparecida, desde o contexto. Primeiro Jesus Negócio. Alto da Comparecida. Mano, perfeito. É louco, o Croy. Você é um arrombado. Barconesa. Você conhece a Barconesa? Ele falou esse nome aqui, né? Quando ele veio. O que era? Mano, é porque... Não lembro. É porque... O Croy gosta de arrastar, tá ligado? Eu e o Croy... Quando nós está juntos, nós gostamos de arrastar muito. Tipo, teve uma mão que... Ah, calma. Antes de eu contar... Vou japa. Volta do japa. Ah, verdade. Volta do japa. Conta aí, japa. Posso te cortar, meu mano. Caramba, que... Pera aí, rapidão. Telemarketing de merda. O dia inteiro me ligando, velho. Porra, que chato, velho. Eu trampava disso, mano. Seus brother aqui, ó. Porra, que chato. Ninguém fala nada, fica respirando. Entende aí, vê se é o Rafael. Simone, fala já. Mano, puta... Aí você me deixou travado, hein? Mas a do Prado eu achei muito louca, velho. Qual? A do... No boot? Não, do campeão. Entendi. Específica, né? Específica, né? Mano, é uma situação que é difícil acontecer e o MC te dá esse espaço pra você voltar com a ponte. Levantou. Toma. De fato. Tome. Caramba, mano. Tome. Me finaliza. E ninguém agora... Agora o voto da plateia, então, né? Do chat aí. Vamos ver. O voto do chat, rapaz.